Oh, não, é Tanta dor quando perde o quê? Um amor Quando o sol deixa o sol aparecer Eu não sei, oh, não Se um coração pode aguentar Tanta dor quando perde o quê? Um amor Quando o sol já não brilha mais Terei que ser mulher E eu já ainda adoro é porque Não consigo te esquecer E o medo só me traz vestígio Soitinha pra mim Eu vou curar essa dor E encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo Vou levantar a vida Em um caminho sem rumo Vou levantar a vida Eu não sei Se um coração pode aguentar Tanta dor quando perde o quê? Um amor Quando o sol já não brilha mais Em seu olhar E eu já ainda adoro é porque Não consigo te esquecer E o medo só me traz vestígio Eu vou curar essa dor E encontrar um novo amor Em um caminho Em um caminho sem rumo E eu já ainda adoro é porque Não consigo te esquecer E o medo só me traz vestígio Eu vou curar essa dor Eu vou curar essa dor E encontrar um novo amor Em um caminho Em um caminho Sem rumo Vou levantar a vida Em um caminho Em um caminho Cacá 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 Temos aqui Cacalense Muito obrigado